Bom dia, trailerandos! Mais um dia na Chapada Diamantina. Hoje vamos... Não se lembra se eu acho que eu falei no outro vídeo que a gente ia ver as pinturas rupestres, mas não deu. A gente passou reto, foi para outros atrativos. Hoje, a primeira coisa é passar por lá. Depois, vamos conhecer lá o Pantanal. Depois, Cachoeira. Enfim, mais um dia que vocês vêm com a gente, vai ser bem legal. Então, vambora. Vambora que o sol já está estriquinado. Então, pessoal, saio do asfalto. Chego no pé desse chapadão aqui, pela terra. E aí tem uma trilhazinha à esquerda. Mas é só colocar no Google Maps pinturas rupestres. O que você acha? Aqui, ó. Então, assim, no Google Maps, você acha? E a gente conversou, indicação e a menina deu. Tem uma placa lá de frutas especiais na entrada da estradinha. Mas até a entrada dessa estrada aqui, o Google Maps dá. Depois, a trilha aqui. Se você ficar esperto, fica um pouquinho mais para frente. Você vai olhando do lado esquerdo até ver a trilha. E aí para ali na estrada. E vamos que vamos. Não tem placa, não tem nada. Não tem placa, não tem nada. Não tem placa, não tem placa. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto